Olá, seja bem-vindo em nosso canal. Eu sou o Túlio Simões e vim tirar algumas de suas dúvidas. Você sabe a diferença entre os sensores PNP e NPN? Tem essa dúvida? Fica comigo que vamos descobrir. Sensores são dispositivos capazes de detectar certo tipo de material e assim tomar uma ação, como por exemplo os sensores de presença. A maioria dos sensores de proximidade industriais são de estado sólido. Isso significa que ele não tem um contato mecânico. É tudo feito eletronicamente. Os sensores digitais são compostos de um circuito eletrônico interno, no qual irá acionar a saída de acordo com sua especificação, no qual podemos chamar de saída PNP ou saída NPN. Sendo a sigla PNP, é usada para transistores que possuem adjunção positiva, negativa, positiva. E assim, a NPNP é usada para transistores que possuem adjunção negativa, positiva, negativa. A saída dos sensores digitais se comporta como transistores, pois quando um sensor detecta um objeto, ele irá disparar o transistor interno e controla a saída, o que essencialmente age como um interruptor, do tipo NA ou NF, ou normal aberto e normal fechado. Então, vem comigo que eu vou te mostrar na prática agora. Então, pessoal, aqui nós temos a fonte, um relé de tempo, um sinaleiro e algumas conexões e o sensor. No caso, eu vou usar um sensor para exemplificar tanto o PNP quanto a NPN. Agora, explicando as ligações. Aqui temos o fio da fase, ou fase neutro, no caso, o 127, e você também pode ligar em 220 com fase fase. E também temos o fio negativo, fio positivo em todo o sistema. E no sensor, nós temos o fio marrom como o positivo, o azul como negativo, o branco como normal fechado e o preto como normal aberto. Explicando as ligações, temos o negativo ligado de um lado do sinaleiro e o outro lado vai vindo o sinal do relé, quando fecha o seu relézinho mecânico. A parte positiva, eu estou ligando direto ao relé, que vai comutar e alimentar o sinaleiro para descender, após o funcionamento do tempo. Agora, explicando a ligação do sensor ao sistema para fazer o acionamento do relé de tempo. Então, o sensor, eu vou ligar aos fios que estão vindo da fonte, o azul com o azul do negativo, usando um sistema vago, conector vago, e o positivo ao sistema, a linha positiva. E agora, eu vou utilizar o sinal normal aberto, no caso, o fio preto. Como esse sensor, estou fazendo a ligação dele tipo PNP, o sinal é positivo. Então, eu vou ligar no fio que vai representar o positivo, o vermelho. Ele está de um lado da bobina do relé de tempo. O outro lado, eu vou pegar direto da fonte. Então, seria o mesmo fio que está vindo lá da fonte, utilizando o vago. E aí, a gente liga do outro lado da bobina do relé de tempo. Então, quando passar algo na frente do sensor, ele vai mandar a energia para o relé de tempo e a energia que já vem direto da fonte, fechando os dois e acionando a bobina que vai liberar o tempo para depois acionar o sinaleiro. Então, pessoal, agora vamos simular a ligação do NPN com sinal negativo. A ligação do sensor vai seguir a mesma do PNP. Você vai ligar as bobinas do sensor. Então, a parte negativa, que é azul, ligo na linha azul, que é a parte negativa. E o marrom será na parte positiva, que está vindo da fonte. Aqui, alimentamos o sensor. Vamos usar novamente o sinal normal aberto, que vai sair o sinal negativo quando passar a mão na frente ou passar um objeto na frente do sensor. Então, vamos ligar na parte negativa do relé de tempo. E agora, o sinal direto da fonte será positivo. Então, venho na linha vermelha, que é a parte positiva, utilizando nossos conectores vagos. E ligo ele direto na bobina do lado positivo. Agora, nós temos o sinal positivo vindo direto da fonte e o negativo vindo do sensor. Então, quando eu passar a mão aqui na frente ou passar um objeto na frente do sensor, ele vai alimentar o lado negativo do relé de tempo juntamente com o positivo, ele fecha o funcionamento da bobina e aí conta o tempo e arma o relé para acender o sinaleiro. Beleza, pessoal? Fez sentido para você? Se ainda tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que iremos te responder. Se você gostou, deixe seu like e fique aqui conosco no nosso canal, que teremos muito conteúdo sobre materiais elétricos, hidráulicos e pneumáticos. Até logo, pessoal!